Você começou a estudar inglês ou até tem um nível intermediário avançado, mas se perde ainda em algumas palavras ou frases básicas do idioma, certo? Eu vou te ajudar com isso hoje. What's up, learners? Júnior Silveira aqui. Hoje a gente vai falar sobre 25 frases práticas rápidas e fáceis para você utilizar em inglês hoje. Essas frases são extremamente essenciais em diversas situações diferentes. Eu vou começar com introductions. Introductions são as apresentações, como você responde Oi, tudo bem? Prazer? Ah, prazer é tudo meu. Entendeu, né? Introductions. Anota aí a primeira frase. Glad to meet you. Significa prazer em conhecer você. Pode substituir o nice to meet you, que é muito comum, né? Nice to meet you, por esse glad. Glad to meet you. Tem o mesmo sentido, mesma coisa, você só elabora mais a sua frase. Nice to meet you, sempre. Nice to meet you, né? Não, glad to meet you, glad to meet you too, tá? Usa esse glad aí. Oh, Sergeant Budd. I'm glad to meet you. Você também pode usar a palavra delighted. Delighted, que tem esse sentido, né? De, pô, prazer, né? Tô encantado em conhecer você. Encantado, né? Tipo, delighted. Que, aliás, é o mesmo nome do primeiro módulo do meu curso de inglês fechado. Nossa propaganda aí, né? Good afternoon. I am delighted to be with you this afternoon. A terceira é quando você vai perguntar o nome da pessoa, ou esqueceu o nome dela, vai reperguntar. E ao invés de você falar, what's your name? What's your name de novo? Essa mesma pergunta. Você pode jogar essa frase aqui, ó. I'm sorry, you are? I'm sorry, you are? Tipo, me desculpe, você é o? Ou você é a? Né? You are? Sorry, you are... Eric. Eric. Quando você tem dois amigos, né? Que é apresentá-los, a gente geralmente fala, fulano, vezes, cicrano, cicrano, vezes, fulano, né? Então, a gente usa muito o vezes. Pra sair um pouco desse vezes, você pode usar a palavra meet, que é conheça, né? Então, fulano, meet, cicrano, cicrano, meet, fulano, né? Fulano, meet. Agora, a gente vai pra área de repetição. Quando você quer perguntar pra pessoa, repetir novamente. Repetir novamente, né? A redundância aqui tá demais. Repetir novamente o que foi dito. Muito bem. Asking for repetition. Asking for repetition. Quando você não entende alguma coisa que foi dita, provavelmente você fala, I didn't understand. Essa aí é muito comum. Mas ao invés de usar, I didn't understand, você pode dar uma elaborada, né? Pra ficar mais bonito. Aí você fala assim, ó, I didn't get it, I didn't get it. Eu não captei, eu não saquei, I didn't get it. E olha a pronúncia, né? Get it, get it, get it. You didn't understand. I didn't, I didn't get it then. Você também pode dizer, ó, essa aqui é boa, hein? Say it again, please. Say it again, please. Diga de novo. Say it again, say it again, please. Atenção na pronúncia do say it again, né? Say it again. Say it again, eat again, eat again. Say it again, please. I'm sorry, I missed that. Could you say it again, please? É tipo a mesma coisa que eu falar, can you repeat, please? Né? De uma forma diferente. Ou também você pode utilizar, I beg your pardon? I beg your pardon? Tem o mesmo sentido. Como é? Hã? I beg your pardon? I beg your pardon? Imagina você na rua, perdido, e aí você vai pedir informação pra alguém, né? Pô, Junior, eu olho aqui no Google, né? No Maps e tal, mas vamos supor que a sua bateria acabou, tá sem celular, não tem ninguém pra você pedir ajuda, você vai parar uma pessoa na rua e vai falar assim, ó. Onde é que fica o poço de gasolina? Onde é que fica a padaria? Onde é que fica o supermercado? Aí ao invés de você falar assim, where is the gas station? Where is the supermarket? Elabora bonitinha essa frase, deixa ela mais educada, né? Mais, né? Polite. E aí você lança essa daqui, ó. I wonder if you could tell me how to get to the next gas station. I wonder if you could tell me. Esse é o trechinho que eu chamo mais atenção, porque I wonder if you could tell me. I wonder if you could tell me. Tem um sentido mais ou menos de eu me pergunto se você poderia me dizer. É claro que a gente não vai falar isso em português, né? Ninguém usa isso. Mas o inglês isso é bem educado. Eles ouvem isso com bons olhos. Estranho isso, né? Mas eles gostam disso. I wonder if you could tell me how to get to the next gas station. I wonder if you could tell me where the bakery is. I wonder if you could tell me where the supermarket is. I wonder if you could tell me what time it is. Ok? I wonder if you could tell me faster who won the football game Friday night. Ou você também lança essa daqui, ó. Do you have an idea where I can find more different coats? Do you have an idea where I can find more different coats? Suponha que você está numa loja de roupas. Você tem ali a seção de casacos, né? Coats. Só que você queria outras cores, outros tamanhos, outros estilos. Então, ao invés de você parar a pessoa e falar assim, ó. Where are the coats? Tá lá. Do you have more different coats? Lança essa daí. Do you have an idea? Do you have an idea? Você tem alguma ideia? Where I can find more different coats? Do you have any idea what they care about? Agora vamos falar dos seus sentimentos. Expressing your feelings. Também falar de sentimentos é sempre bom, né? Alguns positivos e outros negativos. Então, se você entra num quarto, numa sala, e você acha isso muito bonito. Nossa! Que quarto bonito! Que sala bonita! Usa essa expressão aqui, ó. What a... What a great... What a great... No caso, uma sala bonita, né? Um quarto bonito. What a great room! What a great room! Mas que ideia bacana! What a great idea! Que música bonita! What a great song! What a great editor! Flechinho aqui, né? Que editor fantástico! Que editor mais bonito! What a great editor! What a great teacher! Que professor bacana! Então, deixa o like aí pra ficar feliz. Se inscreve no canal, aquela coisa toda, ok? Muito bem. Quando você concorda com alguém e fala, é isso aí, bacana, boa, é disso que eu tô falando. Sabe essa expressão? É disso que eu tô falando? Em inglês, você pode falar assim, ó. Uau! Uau! Já lança essa expressão aí, né? Uau! É igual ao português, né? Mais ou menos. Uau! That's what I'm talking about! That's what I'm talking about! That's what I am talking about! É algo como... É disso que eu tô falando. É isso aí! Essa aí eu aprendi quando eu estava nos Estados Unidos, né? Eu não sabia essa expressão antes. Quando eu trabalhei lá, eu aprendi essa. E também aprendi as próximas que eu vou falar aqui, ó. Essa aqui é uma frase pra eu expressar um sentimento negativo, né? Que é algo como... Não tô nem aí. Tô me lixando. I couldn't care less. Mais uma negativa aqui é quando você vê uma pessoa e fala assim, Pô, cê é mal, hein? Cê é mal. Ou a pessoa faz uma brincadeira com você, sei lá, joga uma largatixa, uma barata de mentira. Aí você, putz, passa o maior susto e fala, meu, cê é mal, hein? Cê é fogo. E aí você solta essa. You are so mean. You are so mean. Né? Pô, mas cê é... cê é... pô. Why you gotta be so mean? Chama atenção pra palavra mean, que tem o significado de significa, significar, né? Verbo substantivo. E aqui dentro desse contexto é algo como mal, zoeiro, uma conotação negativa. Isso é um exemplo de como palavras em inglês podem ter um, dois, três, quatro, vários significados. E você só vai saber qual é o real significado daquela palavra, dependendo do quê? Do quê? Do contexto. É por isso que o inglês é tão... o inglês não. É por isso que o contexto é tão importante no inglês. O inglês não é o idioma de palavra por palavra, aí sim por contexto. Ok? Mais uma expressão aqui é you're good. You're good. Você pode aí ter interpretado que algo como você é bom, né? Tudo bem, pode ser também, mas you're good que eu estou falando é no sentido de... Imagina, tá tudo bem. Não, 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 imagina, imagina, tá tudo certo. Então, por exemplo, a pessoa tá sentada numa cadeira e aí chega uma outra pessoa na sala e você levanta pra ceder o lugar pra ela, certo? Aí a pessoa, não, 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 não vou sentar não, eu vou só passar pro outro cômodo ali, não. Tudo bem, fica aí. Não, imagina, imagina, tá tudo certo aí. Então, aí a pessoa fala, you're good. Don't worry, don't worry, you're good, you're good. Ou quando você deixa escapulir uma informação e fala, putz, eu não devia ter falado isso. Desculpa. Ah, eu não devia ter chamado você disso. Putz, cara, foi mal tocado nesse assunto. Aí a pessoa, não, imagina. You're good, you're good. Você tá bem, tá tudo bem. Pegou? Don't worry, man, you're good. Vamos agora pedir permissão. Asking for permission. Essa frase, essas duas, aliás, que eu vou passar aqui, são meio confusas, né? Mas dá pra pegar. Do you mind if... Do you mind if... Você se importa se... Do you mind if... Uma frase aqui de exemplo. Do you mind if I stop at the supermarket? Do you mind if I stop at the supermarket? Você se importa se eu parar no supermercado? Guys, do you mind if I take a look around? Yeah, of course. Já a outra que eu jogo aqui, tem mind também, só que começa com would you mind? Would you mind stopping at the supermarket before? Would you mind stopping at the supermarket before? Você se importaria de parar no supermercado antes? Would you mind taking my picture? Então, coloca as duas vezes aqui na tela, Flash. A primeira, do you mind if I stop? Você se importa se eu parar? Então, eu tô pedindo a permissão pra pessoa. Aí, na segunda frase, would you mind stopping? Você se importaria em parar? Então, eu tô falando pra pessoa se ela se importaria e não se eu me importo. Entende? E nessa segunda frase, é isso mesmo. O stop tá com o ing. Stopping. Mesmo que não tenha significado de parando, aquele negócio de gerúndio, né? E tudo mais. Não, essa é a estrutura. Quando você usa would you mind e não tem o if, né? Would you mind em uma ação, verbo, esse verbo tem que vir com o ing. Would you mind going? Would you mind stopping? Would you mind seeing? Would you mind teaching? Would you mind working? E essa coisa toda. Quando você pede pra pessoa a permissão. É, pra que ela faça a permissão. Você se importaria. Vamos para a concordância. Agreeing with someone. Quando você concorda com alguém. Você pode dizer, absolutely, absolutely, absolutamente. Absolutely, yeah. Ou, there you go. There you go. There you go. Se você traduzir there you go, ao pé da letra, é algo como, lá você vai. Mas não tem nada a ver. É uma expressão pra afirmar qualquer tipo de coisa. Então, se uma pessoa fala algo que você concorda, aí você fala, there you go. É isso aí. There you go. Ou, absolutely, né? Que eu já ensinei. Você também usa, there you go, quando, sei lá, você tá procurando alguma coisa e não acha. Ah, cadê minha chave? Cadê minha chave? Aí você, opa, achei. Aqui, ó. Aí você pode falar, ah, there you go. Achei. There you go. Ou alguém te disse algo que você concorda e você fala, there you go. And, bam, there you go. It's like a Dewey Decimal System. Exactly. Se você concorda com alguém, você também pode discordar. Disagreeing with someone. Disagreeing with someone. A gente pode usar duas expressões aqui que eu vou ensinar pra vocês, que é, I don't get your point. Eu não peguei o seu ponto, não entendi você, não concordo com você, né? I don't get your point. I don't get your point at all. Ou a clássica e mais famosa, I don't agree with you. I don't agree with you. I respect that, but I don't agree with you. Apologizing. Apologizing é pedir desculpas. Você pode, claro, falar sorry, I'm sorry. Mas pra fugir um pouco desse basicão, né, do sorry, você pode usar o I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid I can't go to the party with you. I'm afraid I can't go to the party with you. I'm afraid I can't go to the party with you. É legal falar isso. I'm afraid I can't go to the party with you. Principalmente agora, nessas épocas aí que você pode se meter em aglomeração. So, stay away from many people. I'm afraid é algo como eu receio, eu temo. Então, nesse caso aqui, a gente não fala em português, né? Eu receio que eu não possa ir na festa com você. Ou eu temo que eu não possa ir na festa. Receio até que usa, né? Mas é algo nesse sentido. I'm afraid I can't. E pra pedir desculpa, você pode usar também a palavra apologize. E a frase fica assim, ó. I apologize. I apologize. Eu me desculpo. Tipo falar I'm sorry, né? I have to apologize. Saying goodbye. Saying goodbye. É a despedida, né? Dizendo tchau. Você pode usar o I really gotta go. I really gotta go. Eu realmente tenho que ir, né? Ao invés do tchau. Isso aí você usa pra interromper o que a pessoa tá falando, né? Pra não sair rapidamente da conversa. Hey, I really gotta go. Bye. Thank you. I gotta really, really go. Okay, okay. I gotta really, really go. Ou também você pode utilizar catch you later. Catch you later. Né? Pego você depois. É, ao pé da letra seria algo assim, mas tipo, depois a gente continua. Catch you later. I'll catch you later. Ou a frase clássica, principalmente aqui desse canal, que eu sempre falo, né? Quando eu me despeço nos vídeos. See you around. See you around. Vejo você por aí. Mas não é pra fechar o vídeo ainda não. Calma aí. See you around. Essa daí é a minha favorita. Have fun and I'll see you around. Thank you to David as well. Mais informações sobre o meu curso. Tá tudo aqui na descrição. Deixa o like pra ficar feliz. Inscreva-se neste canal. Clicando aqui agora. Muito bem. E eu separei estes dois vídeos aqui, ó. Que com certeza são do seu interesse pra você continuar aprendendo inglês com a brilhagem total. Lembre-se de clicar neles, hein? See you around, learners. See you around. Bye.